Estamos de volta ao vivo com Boa Noite Sergipe neste feriado. Quero lembrar que quem me veste é a marca Linda. Segue a Linda no Instagram. Bom, e agora a gente segue falando sobre o nosso assunto de hoje, aqui com a diretora de Direitos Humanos da Secretaria da Assistência Social de Aracaju, Lídia Anjos, sobre assédio, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente nesse carnaval. A questão do plantão do Conselho Tutelar, como é que está funcionando durante esse período de carnaval, Lídia? É, cada dia funciona um plantão. Eu deixei os números à disposição aqui da equipe. Eu acredito que nesse momento está sendo divulgado o número de plantão da terça-feira. Está sim aparecendo na tela os telefones para contato. Que aí é o Conselho Tutelar em caso de necessidade de equipe, que se pode, né, estar ligando, tudo bem, mas em situações que não, eu estou sem telefone, eu não tenho como, tenho que procurar realmente a polícia, é um agente público que esteja mais próximo. Você havia me perguntado sobre a orientação para os pais, eu vou de todo jeito, vou ter que levar as crianças. Veste uma cor mais forte nessa criança, eu sei que é carnaval, mas isso ajuda muito, né, na hora que acontece de crianças que desaparecem mesmo, que acabam sumindo e ajuda a procurar. E a atenção mesmo e a gente não só preocupado com as nossas crianças, mas saber que toda criança e todo adolescente, ela é da responsabilidade de toda a sociedade. Então, situações em que a gente vê que a gente não deve naturalizar, há um processo de naturalização de violência, de assédio, como se, ah, está no carnaval, está aqui, está de short e curto, eu posso passar a mão? Ah, também o estímulo de bebida alcoólica, né, em adolescentes. Exato. Isso também pode ser denunciado, né? E a gente também acaba revertendo as coisas, né, a menina está de short e curto, então ela está pedindo, não, ela não está pedindo nada, ela está com a roupa que ela tem o direito de usar e ninguém tem o direito de passar a mão em ninguém. Então, isso é uma naturalização que precisa ser enfrentada por toda a sociedade e chama o agente público e se tiver adolescente que estiver ouvindo, ah, eu quero curtir, eu quero estar junto, vai com amiga, vai com um grupo de amigos, tem situação que não é não e se a menina disse não, tem que se respeitar isso, não é pegar a força, que isso é assédio, isso é abuso. E aí, se acontece uma situação dessa, vai no agente policial, que não vai ligar naquele momento, muitas vezes não acontece de não conseguir, e aí vai no agente público que está com a testemunha do lado, aqui a coleguinha que viu e entrou, puxou, entrou dentro do carro, vê a placa. Em caso de ingestão de bebida alcoólica, porque tem gente que se aproveita, né, da adolescente, a menor de idade, então aí vai oferecendo, às vezes vai num grupo até de amigos mesmo, às vezes o assédio parte por amigos mais próximos, e aí acaba a menina, garota, adolescente, acaba sendo embriagada muitas vezes, e muitas vezes o assédio e o abuso acontecem nesse momento. E aí, de forma coletiva, individual ou coletiva, isso não deve acontecer, não pode acontecer, e mais um motivo para que a adolescente ande em grupo, ela não vá só para o carnaval, os pais estejam atentos a isso, então é importante que procure os agentes públicos que estão lá, policial ou militar que esteja presente, ele tem a obrigação de fazer com que o direito humano, de ir e vir, o direito humano de poder curtir de um festejo como esse, e da forma mais saudável possível, tem que ser garantido. Então, essa é a dica para o momento de carnaval, que está todas as emoções... Os ânimos aflorados, né? Efervescendo, e a criança tem que ser protegida por todos nós. Tem que ser protegida por todos nós. E se o abuso parte de um pai, por exemplo, ou de uma mãe? E aí, a reação, porque existem casos de abuso que são de pessoas muito próximas, a gente sempre noticia aqui na TV Atalaia, a mídia sempre noticia, a mídia tanto local quanto a mídia nacional mostra esses casos de abuso constantes, vizinhos, pessoas próximas precisam também estar ligadas nessas questões, porque às vezes a denúncia tem que partir da sociedade, já que a violência parte da família em alguns casos, né? Então, a violência, esse tipo de abuso, é um crime, é um crime grave, nós estamos fazendo um recorte específico do carnaval. E aí, na condição específica do carnaval, o DISC-100, DISC-181, é muito complicado, eles demoram a ter um tempo de investigação e tudo. Está em casa, você me fez a pergunta do abuso que acontece em casa, e aí quer fazer a denúncia, é o DISC-100, é o DISC-181, é o Conselho Tutelar, é a Delegacia Especializada, que é a DAGV, que funciona aqui, tem que ser denunciado, não importa se for pai, se for vizinho, se for familiar, existem sinais que a criança dá, que os pais têm que estar atentos, né? A criança que muda subitamente de comportamento, ou que ela tem pesadelos à noite, ela está assustada, ela chora muito com frequência e que isso não acontecia, tem que estar atento para poder estar dialogando com essa criança e com esse adolescente. Agora, especificamente, Carnaval, as coisas acontecem muito rapidamente naquele espaço e aí não tem um processo de investigação que vai acontecer naquele momento. Tem que se procurar o policial mais perto que tiver, ou o Conselho Tutelar que esteja disponibilizado o número e que quer fazer a ocorrência de todo jeito, que isso é importante. E ao turista que está aqui, que está ouvindo, ou não só o turista, ao aracajuano que vai curtir a festa, qualquer pessoa que vai curtir a festa, que pense muito bem na perspectiva da proteção e aquele que acreditar que pode agredir a mulher, seja criança, adolescente, de qualquer forma, nesse sentido, ele pode perder o Carnaval dele porque é crime, vai preso, e tem que estar atento a essas coisas. E a naturalização da violência, acho que é importante todos nós estarmos atentos, as pessoas têm o direito de ir vestida como elas quiserem e ninguém pode reverter a culpa, dizer, mas veio desse jeito, então eu poderia fazer. Não, ninguém tem o direito de invadir a liberdade da outra pessoa. E aí, se tratando de criança, é um ser que, é o único ser que depende de um adulto para que faça a proteção dele. Então, ele fica acuado, não tem uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, não tem outra alternativa se não tem um adulto que cuida dele. Nesses anos todos de militância, na luta a favor dos direitos da criança e do adolescente, como a senhora avalia a questão da prisão? A gente sabe que é crime, mas há uma demora nos processos a serem julgados quando o crime não é pego em flagrante, por exemplo? Tem uma certa demora, mas tem algo também que hoje tem sido muito favorável. Se antigamente, crianças e adolescentes, habitualmente era uma coisa de que ah, mas é um ser menor, uma criança que está falando, ela pode estar inventando, ela pode estar fantasiando. Hoje, há uma credibilidade muito grande na ouvida dessa criança. Então, o que ela fala acaba constituindo uma prova realmente no processo. Isso tem facilitado, tem ajudado e tem sim feito com que os processos sejam encaminhados. Em Sergipe, na sua concepção, o cenário tem melhorado em relação a essa questão ou infelizmente não? Infelizmente, os crimes sexuais têm aumentado, seja em relação a criança e adolescente, seja em relação a mulher. Então, esses crimes têm acontecido em uma proporção muito grande, os meios de comunicação são excelentes parceiros na hora de estar divulgando, mas, lamentavelmente, esses crimes têm crescido de um modo geral. Tem acréscimos em função de uma conscientização maior, porque quanto mais a gente conscientiza, mais as denúncias acontecem e têm que acontecer mesmo. Mas também tem a nossa produção de dados é muito frágil em se tratando de abuso, de exploração sexual de criança e adolescente. Envolve aí, dentro dessa temática, mitos, medos. Se tem uma questão de uma pesquisa que traz um dado de que 80%, 90% acontece dentro de casa, existe também toda uma fragilidade na hora de denunciar um ente querido, um ente carismático, alguém que é afetuoso a essa criança, que tem uma relação de afetividade muito grande dentro da família. Então, ainda as denúncias, elas são... Isso seria medo, talvez, dos parentes, das pessoas envolvidas? Medos e mitos, né? Eu vou fazer... E a suspeição também. Muitas vezes um vizinho é suspeita, mas aquela concepção de que... Não é problema meu também? Tem um problema meu e eu não tenho certeza, mas o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz, o médico, o professor, o educador, quem quer que seja, em caso de suspeita, de abuso e exploração sexual, deve denunciar e as investigações devem acontecer. Então, os dados ainda são muito tímidos, por mais que a gente consiga ainda perceber, registrar alguma coisa nesse sentido. Então, a proporção do que a gente denuncia, do que a gente divulga de dados, ainda acreditamos ser pequena... Diante da realidade. Diante de uma realidade em que é naturalizado, o homem pode tudo, a criança está ali, as questões sexuais, a questão do instinto. E eu estou falando do homem porque numa proporção maior do perfil dos agressores são os homens. As estatísticas mortas. Mas também existem, sim, agressoras mulheres e existe também um número muito grande de meninos que são abusados sexualmente e estuprados também. Que pena, né? Lamentável a gente escolher esse tema para o nosso feriado, mas, sobretudo, importante para a gente trazer esse alerta para o nosso Sergipe, que a gente se sinta como cidadão também responsável por essa criança, por esse adolescente caso, a gente testemunha também algum caso semelhante. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Boa Noite, Sergipe. Parabéns pelo trabalho e que esse cenário seja modificado, né? Que cada um possa fazer a sua parte também. É, obrigada pelo espaço também. A gente tem tido uma preocupação dentro da Secretaria de estar priorizando essa temática e contar com a parceria da comunicação é muito importante para a gente deflagrar e pensar outra cultura que não seja essa que a gente vive hoje de violação grave de direitos humanos de crianças e adolescentes. Muito obrigada, Lídia. Boa noite. Bom, na sequência, vocês ficam com o Cidade Alerta Sergipe, com Gilmar Carvalho. Obrigada pela atenção e audiência de vocês e boa noite, Sergipe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí